Como ter um cachorro que obedece sempre, obediente sempre, educado sempre? Não um cachorro que sabe fazer um truquezinho ou outro, mas quando tu abre o portão ele sai correndo, foge, tu chama chama e ele não tá nem aí. E quando tu chega ele pula, ele late, tu manda ele parar, manda ele sair e ele não tá nem aí. Ele só te obedece quando ele quer, quando tu suborna ele com petisco, ele senta, dá pata, faz as coisinhas bonitinhas fora e se tu falar com ele com a porta é a mesma coisa porque ele te ignora. Então nesse vídeo eu vou estar explicando como que tu vai ter um cachorro que te obedece sempre, sempre e pra sempre. O que que tu tem que fazer pra ter um cachorro assim? Quando uma pessoa procura adotar um cachorro, lógico que duas coisas estão envolvidas. Uma é que ela gosta muito de cachorro e outra porque ela está procurando uma companhia, um melhor amigo, até mesmo uma fonte de felicidade. Só que o que que acontece? O cachorro acaba crescendo de qualquer jeito, sem nenhuma disciplina e acaba apresentando muitos problemas. Esses problemas vão estar causando muito estresse. Então o cachorro que tu tinha, que era pra ser um amigo, um companheiro, te dar alegria e felicidade, ele acaba sendo uma fonte de estresse e te trazendo muitos problemas. É vizinho brigando e reclamando dos latidos, é o cachorro que está destruindo teus móveis, teus sapatos, é o cachorro que está se tornando agressivo, o cachorro que não te deixa dormir, que foge, tu tem que estar indo atrás e por aí vai. Então no vídeo de hoje eu vou estar falando o que que tu tem que fazer pra ter um cachorro que obedece sempre. E agora deve estar pensando, ah Fernando, deve ser muito difícil fazer isso aí, deve ser horas de treinamentos e adestradores. Não, é possível tu fazer isso, tu educar o teu cachorro, ensinar ele em casa durante o teu dia a dia, se tu adaptar a tua rotina pra estar ensinando ele. Então quando tu acorda, o que que tu tem que fazer, quando tu vai dar comida, como que tu tem que dar comida, o que que tu tem que fazer e por aí vai. Então assim, adaptando a tua rotina, tu consegue ensinar o teu cachorro em 5, 10 minutos de manhã, 5, 10 minutos de tarde, à noite, conforme a hora que tu interage com ele, a hora que tu passeia com ele, tu aproveita esses momentos pra ensinar. É totalmente possível. Bom, o primeiro passo pra te ter um cachorro obediente, que obedece sempre, é tu saber como que ele aprende. Isso é bem lógico, mas ninguém dá importância, por isso ninguém nem pensa nisso. Se tu não sabe como o cachorro aprende, como que tu vai ensinar? Tu vai tentar ensinar ele igual tu ensina uma criança, igual tu ensina outra pessoa e não vai dar certo. Tu tem que saber o que acontece na mente do cachorro, no cérebro do cachorro, pra que ele aprenda algo novo. Isso eu vou estar te explicando aqui de forma resumida e rapidamente, mas se tu quiser eu tenho uma super aula sobre isso que tá lá dentro do meu grupo. Depois eu vou deixar o link do meu grupo na descrição. Se tu quiser entrar, entra lá e assiste a aula completa sobre como os cães aprendem. Mas, resumindo aqui, como que um cachorro aprende? Na natureza, o cachorro tá com o estômago vazio, o estômago manda um sinal pro cérebro, dizendo Ei, vai atrás da comida. O cachorro sai, utilizando todos os seus sentidos, pra encontrar comida. Então ele vai farejando, encontra lá uma presa, um bando, ele caça em uma tilha, eles vão traçar ali um plano de caça, vão capturar, depois que eles capturarem, eles vão comer. Quando eles comerem, o estômago que tava vazio fica cheio e envia um novo sinal pro cérebro, dizendo Ok. Tudo que tu fez antes de encher o estômago está correto. E o cérebro do cachorro, como se fosse um sistema de navegação, registra tudo que ele fez antes de comer. E aí assim o cachorro aprende. É bem fácil, bem tranquilo de entender. Se o cachorro passou o dia inteiro procurando uma presa, saiu correndo atrás e a presa fugiu, o estômago não enche, aquele dia o estômago não envia o sinal pro cérebro, deu ok, o cérebro não registra o que o cachorro fez naquele dia como aprendizado. Então naquele dia o cachorro não aprendeu nada, porque aquilo que ele fez não serviu pra que ele sobrevivesse, no caso pra que ele se alimentasse, tá? Só que o nosso cão doméstico, ele tem um porém a mais. Cientistas analisaram cães, colocaram dentro de máquinas de ressonância pra ver atividade cerebral. E davam petiscos, né, comidas pra aqueles cães que estavam ali dentro. E viram que uma área do cérebro entrava em atividade cerebral. Quando eles recebiam comida. Essa é a área responsável pela recompensa. Depois eles pediram que os donos saíssem e depois de alguns minutos retornassem, fizessem carinho e conversassem com seus cães. E eles viram que a mesma área do cérebro que se ativa quando o cachorro recebe comida, se ativava quando o cachorro recebia carinho e atenção do dono. O que significa que, pro nosso cão doméstico, carinho e atenção também é uma recompensa igual à comida. Então, o que o cachorro fizer antes de receber carinho e atenção, o cérebro dele vai registrar como aprendizado. E é assim que muitas pessoas ensinam os seus cães coisas erradas sem querer. Como assim, Fernando? Eu não ensinei nada de errado, meu cachorro, tudo que ele faz de errado ele aprendeu sozinho. Não. 90% das coisas que ele faz, tu acabou ensinando sem querer. Inconscientemente, tu ensinou ele a fazer aquelas coisas erradas. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, quando o cachorro é filhotinho, tu chega em casa, ele vem correndo por lá em ti com as patinhas, tu pega ele no colo, pegou ele no colo, deu carinho, tu vai conversar com ele, ai, coisa linda. Só que daqui a seis meses, aquele filhotinho de labrador, que tinha 40, 50 dias, ele vai estar com 30, 40 quilos, e ele vai fazer a mesma coisa que ele fazia nos primeiros meses de vida, que é vir correndo e pular em ti com as patas. Só que daí tu não vai mais querer pegar no colo porque tu nem consegue. E tu não vai querer aquele pulo em ti porque ele te arranha, porque ele te suja, e tu vai falar, não, não, sai, sai. Mas foi tu que ensinou ele até ali. Vou dar outro exemplo bem prático que acontece bastante em apartamento. Principalmente quem tem cães de pequeno porte. A pessoa tem lá, por exemplo, um pincher. Toca a campainha, aquele cachorro late. Quando aquele cachorro late, ele fez algo. Aí a pessoa vai até a porta e abre. Quando entra aquela pessoa pela porta, se a pessoa é uma pessoa que gosta de cachorro, conhecido cachorro, o que ela vai fazer? Ah, oi, vai lá e vai pegar no colo e vai fazer um carinhozinho no cachorro. O que ela fez? Recompensou ele. Então o que aquele cachorro aprendeu? Quando tocar a campainha, eu lato, a pessoa vai entrar e vai me dar uma recompensa, porque ela vai me dar atenção, vai me dar carinho. Ou o contrário também acontece. Toca a campainha, o cachorro late. A pessoa abre a porta, é uma pessoa estranha, que ele não conhece. Ele late mais ainda. Rosna, fica agressivo. Aí o dono vai lá e pega ele no colo e fala Calma, Bob, calma, nosso amigo. O que a pessoa está fazendo? Pegou no colo, está dando carinho, está dando recompensa. O que a gente ensina aquele cachorro? Quando alguém entrar pela porta, que você não conhece, você fica agressivo. É assim que a gente ensina um cão de guarda. Desde o filhote. Pede para uma pessoa estranha vir provocar. Se ele esboçar alguma reação, um rusnado, alguma coisa, algum latido, a gente faz carinho muito bem, muito bem, e manda que aquela pessoa se afaste. Então aquele cachorro, ele aprende que é certo ser agressivo contra pessoas estranhas, e quando ele fizer isso, a outra pessoa vai se afastar e ele vai ganhar. Então assim a gente basicamente ensina um cão de guarda, e é assim que tu ensina as coisas erradas pro teu cachorro, porque tu não sabe como que ele aprende. Então muito cuidado na ordem da carinho, na ordem da atenção, porque tu pode estar reforçando um comportamento que tu não quer. Bom, como eu falei, o primeiro passo para te ter um cachorro obediente é saber como que ele aprende. Essa aula é uma aula mais completa, mais cheia de detalhe, que está gratuita lá dentro do meu grupo. É só entrar no meu grupo do AXS e na descrição vai ter um link lá com a aula completa. Mas agora seguindo esse vídeo aqui. Primeira coisa, então, primeiro passo, saber como o cachorro aprende para te poder ensinar. Segundo passo, saber como o cachorro pensa, tá? Se tu não souber como que ele pensa, é difícil de tu estar te comunicando com ele, porque tu nunca vai saber o que ele está querendo te dizer, e tu nunca vai conseguir dizer algo para ele de um jeito que ele entenda. Por exemplo, o que significa o rabo do cachorro abanando para cima? O que significa o rabo abanando para a direita? O rabo abanando para a esquerda? O rabo para baixo? O rabo no meio das pernas? O que significa os tipos de arrosnado? Existem vários tipos de arrosnado, vários tipos de latido. E por aí vai. Você tem que saber analisar o cachorro, ler ele e saber como que ele pensa. O que é importante para ele? Muita coisa que o cachorro é importante para ti não é importante. Marcar território, por exemplo, para ti não é importante. Para o cachorro é muito importante. Tem muita coisa que tu tem grande importância e o cachorro não dá nem bola. Porque o mundo dele é diferente. Então se tu deixa ele fazer algumas coisas que não pode, tu vai estar dizendo para ele, no mundo dele, que ele está acima de ti. Que ele até manda em ti. Muitos cães podem achar até que mandam no próprio dono, porque o dono fica deixando ele fazer coisas que o dono não dá importância nenhuma, mas porque ele tem grande significado. Então é importante saber um pouco sobre psicologia canina. É claro que eu não posso me estender muito nesse vídeo aqui, senão eu fico umas duas horas só falando sobre psicologia canina. Mas dentro do meu combo eu tenho um combo de adestramento que tem dois livros lá e um mini curso só de psicologia canina. Só em te explicando como que os cachorros pensam, como que é a natureza deles, como que é a psicologia canina e por aí vai. Vou deixar aqui na descrição caso alguém queira conhecer mais, tá? O terceiro passo para te ter um cachorro obediente sempre é entender a natureza e utilizar a natureza ao teu favor, não contra ti. O que o cachorro tem mais de poderoso nele é o instinto. E tu tem que utilizar o instinto ao teu favor, não ficar contra ele porque tu nunca vai conseguir vencer. Fernando, o que é instinto? Instinto é um ato interior que o animal faz, mesmo sem perceber, para garantir a sua sobrevivência própria ou de sua espécie. Então é algo tão forte que o cachorro toma algumas decisões e faz algumas coisas mesmo sem perceber, de forma automática, para isso garantir a sua existência, a sua sobrevivência e a sua reprodução, tá? É como se fosse a programação do cachorro. Ele já vem programado, o instinto é algo que já vem programado no cachorro, por isso que ele já sabe, já nasce sabendo farejar, já nasce sabendo caminhar, já nasce sabendo nadar. Ninguém ensina um cachorro igual nós, que o pai e a mãe ensinam a caminhar dos primeiros passos, ensina a nadar, ensina a andar de bicicleta, o cachorro não. Quando ele já atinge a idade ali, uns 20 dias, por exemplo, ele já começa a caminhar sozinho, ele não fica ali aprendendo a caminhar. Igual outros animais, por exemplo, o cavalo, quando uma égua dá cria, em poucos minutos o filhote se levanta e ele já sai caminhando, porque ele já nasceu sabendo caminhar. Isso já nasceu programado nele, já nasceu dentro do instinto dele. Então o instinto é algo muito forte que você tem que usar ao seu favor. Foi por isso que eu desenvolvi o meu método, o adestramento por instinto. Estudei bem o cachorro na natureza, depois observei bem ele, o nosso cão doméstico, junto com nós, qual o comportamento nele, e uso o instinto para ensinar tudo o que eu quero. E o cachorro faz, me obedece, até mesmo sem ele perceber, me obedece de forma automática. Isso eu explico mais detalhadamente dentro do meu livro. Eu tenho dois livros, um livro Adestramento por Instinto. Lá eu explico como os cães pensam, como eles aprendem, e como que tu vai educar, ensinar ou adestrar o teu cachorro em casa, poucos minutos por dia, todos os dias, um pouquinho, tu consegue ensinar. Tem um livro sobre alimentação natural, quem quiser fazer comida para o cachorro para não gastar com ração, ou quem quer dar ração e suplementar com comida natural, que tem que ser balanceada com ingredientes certos, também tem o livro. Tem também um mini curso de psicologia canina, e tudo isso faz parte dentro de um combo. Se tu quiser, tu pode adquirir separadamente, mas no combo ele fica tudo por 50% de desconto. E eu tenho um curso de adestramento, que é do início ao fim, através de vídeo-aulas, que é mais completo. Esse fica fechado, eu abro poucas turmas no ano. Mas quem quiser saber mais informações sobre essas coisas, é só estar lá dentro do meu grupo. Eu aviso quando tem vídeo novo, quando tem promoção, quando tem curso de caques, onde eu vou estar e por aí vai. Lembrando que esse método do adestramento por instinto dá certo com qualquer cachorro de qualquer raça, de qualquer idade. Por que isso? Porque todo cachorro, independente da idade, da raça, do tamanho, ele tem instinto. Qualquer cachorro tem instinto. Então se eu pegar um pincher e aplicar esse método, ele aprende. Se eu pegar um pitbull aplicar, ele aprende. Se eu pegar um São Bernardo e aplicar, ele aprende. Porque todos os cães têm instinto, e eu vou usando o instinto para ensinar eles. Por exemplo, como eu falei para você, nunca fica contra a natureza, fica sempre a favor. Tu nunca vai ganhar da natureza. Tem coisas que tu não vai conseguir. Por exemplo, uma cadela no cio. Ah, eu queria ensinar meu cachorro a não pegar a cadela quando ela estiver no cio. Tem como tu adestrar ele para ele não pegar? Eu tenho um casal. Mas quando a cadela entra no cio, eu não quero dar vacina e não quero castrar. Eu quero que tu ensine ele a não pegar ela, que eu diga não e ele não tente pegar ela quando ela está no cio. Tem como? Não. Não tem como. Eu nunca vou conseguir ser mais forte que a natureza. Eu até posso conseguir ensinar ele, até pode ficar alguns minutos segurando, se aprendendo, mas daqui um pouquinho ele vai lá porque a natureza vai falar mais forte e o instinto mais forte é o de sobrevivência, que é o cachorro procurar comida, e o de reprodução, que ele é procurar se reproduzir para garantir a sua prole, a proliferação da sua espécie. Então, tem coisas que a natureza tu nunca vai conseguir ganhar dela. Tem outras coisas que tu pode usar a teu favor. Por exemplo, o cachorro, ele tem o instinto de não fazer as necessidades dentro da toca para evitar a proliferação da doença e de não fazer as necessidades onde ele come e de não comer onde ele faz as necessidades. Isso é tudo coisa que tu pode usar na hora de ensinar ele qual o lugar certo de fazer xixi e cocô, por exemplo. Então, tem muita gente que coloca ali o tapetinho higiênico e do lado do tapetinho higiênico na área de serviço coloca o potinho d'água e o potinho da ração. O cachorro vai lá e come e depois ele se afasta ali o máximo que ele pode e vai fazer lá na outra sala. Por quê? Colocou o banheiro do lado da cozinha, do lado do prato de comer, é claro que depois que ele come ele vai querer se afastar. E por aí vai. O cachorro tem o instinto de querer fazer xixi aonde vai absorver a urina dele para não ficar sujo ali mais uma vez para evitar a proliferação da doença. É por isso que o cachorro gosta tanto da tapetinha. É por isso que ele dá aquelas voltinhas antes de fazer xixi. Ele está vendo como faz as patas e ali é fofo. É por isso que quando está ensinando o filhote ele sempre vai querer fazer nos tapetes que você tem pela casa. Então, você tem que mostrar para ele, direcionar ele para o tapete de certo até ele aprender e você ir recompensando. Fora recompensar para o cachorro aprender tem uma coisa muito importante que eu não falei nesse vídeo porque não deu tempo que é as correções. Só que para te corrigir você tem que saber ler o cachorro e saber se comunicar. Linguagem corporal e comunicação canina. Então, eu não vou entrar nesse tema hoje porque eu teria que dar essas duas aulas antes de entrar nas correções que é tu corrigir ele quando ele estiver fazendo algo errado, pulando em ti, mordendo tua mão, teu sapato, destruindo alguma coisa ou querendo brigar na rua ou te arrastar durante o passeio. Então, são coisas que tu precisa corrigir mas antes disso tu precisa saber interpretar e saber se comunicar. Isso fica para uma próxima aula. É claro que tudo isso eu explico dentro do meu livro, lá dentro do meu combo e também dentro do meu curso completo. Mas o curso completo tu vai ter que aguardar aí na fila espera lá dentro do meu grupo. Então, aqui na descrição desse vídeo eu vou estar deixando para quem gostou e quer aprender mais, vou estar deixando o meu livro. Ah, Fê, não quero comprar só o livro do adestramento. Pode comprar o livro físico, vai ser entregue na tua casa. Ele custa R$ 97,00. Ou tu compra o meu combo digital que vem os dois livros, vem mais um mini curso de psicologia canina para te entender como os cachorros pensam, como que ele aprende linguagem corporal, comunicação canina, tudo que eu falei. E depois vem mais também algumas vídeo-aulas que eu dou lá de bônus, surpresa, tá? Tudo isso fica por R$ 197,00. Então, esse combo, o preço normal dele é R$ 400,00, ele fica por R$ 197,00. Eu baixei bastante que eu estou precisando porque a enchente do Rio Grande do Sul acabou me pegando e eu perdi muita coisa e recém estou me recuperando. Então, tu pode estar aproveitando essa super promoção. Ah, Fernando, eu quero fazer o curso completo que é de vídeo-aulas do início ao fim. Então, tu pode estar entrando no meu grupo e estar aguardando ali quando eu abrir uma próxima turma, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo e não te esquece de escrever e deixar o teu like. Para quem não me conhece, o nome é Fernando Lima, eu sou adestrador, criador do método de adestramento por instinto e dono de um dos maiores canais de adestramento do Brasil. E agora, para encerrar esse vídeo, eu vou estar deixando aqui um pouco de resultado dos meus alunos e dos meus seguidores lá do Instagram que eles mandam, que eles aplicaram o método de adestramento por instinto. Olha o resultado que eles tiveram, que tu também pode ter. Vejo você no próximo vídeo. Grande abraço. Muito obrigado, Fernando Lima, pelo curso Adestramento por Instinto. É um curso muito bom. Tenta. Dá a pata. Toca aqui. Deita. O que que tu achou do passeio? Tu falou que tu queria que ela andasse bem do ladinho sem puxar. Outro nível. Outro nível, porque eu já tinha, como eu falei, você comprou o curso básico e comprou o livro também. Sim. E assim, aprendi muita coisa. Eu busquei muito por fora, assim, outros lugares, outros sites, alguma coisa, mas o seu, o seu foi mais focado no instinto do cachorro. Acho que pra mim foi o que mais funcionou. Então, aqui, qual é a dificuldade? Muitos têm sozinhos. Então, aí já começa, a minha dificuldade já começa que não está aqui. E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Sem coleira Eu tô conseguindo ter sucesso Olha lá, tá vendo? A guia solta, ó Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau